E aí, meus amores? Tá, parei. Tudo bom com vocês? Tô aqui com a cara lavada. Sem nada. Pra quem já leu o título do vídeo, já sabe o que eu vou falar, né? Mas vai ser bem diferente. Você acha que vai ser só um vídeo de perguntas e respostas sobre a trança, sobre o twist? Não. Eu vou tirar ele com vocês. E vou responder. E vou responder as perguntas. Então, meu amor, antes de tudo, deixa o seu like. Se inscreva no canal se você não é inscrito. Se você é novo aqui, seja muito bem-vindo ao meu mundo. Esse mundo é que é louco. Tá bom? E é isso. Espero que vocês gostem do vídeo. Vem comigo. Vem, 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 vem. Então, gente, por que eu vou tirar a trança assim tão cedo, Juliana? Ela tá maravilhosa. Eu também acho que ela tá maravilhosa. Mas eu tenho que tirar, gente. Tenho que tirar pra cuidar do meu cabelo. Você sabe que eu gosto de cuidar do meu cabelo, né? E também eu vou trabalhar com o meu cabelo. Então, eu preciso cuidar dele, né? Ganhar dinheiro, né, gente? Ganhar dinheiro muito bom. A gente gosta. Ai, ai, ai. E é isso. Vamos lá ver as perguntas. Eu vou ver a pergunta e vou voltar aqui pra responder. Tá bom? Porque eu tô gravando o telefone ainda. Porque o meu computador... O meu computador... O meu computador, ele voltou. Só que a parte de eu botar... O cartão de memória... Não tá funcionando. Eu vou ter que levar pro menino de novo, consertar. Eu tinha gravado o vídeo de recebido pra vocês. Mas eu vou postar ele quando tiver bonitinho. O meu computador. Porque o vídeo tá legal. Ainda tem que gravar mais ainda. Porque eu gravei e chegou mais recebido. Graças a Deus! Estamos sendo notadas. Tá bom? Então vamos pra primeira pergunta. Como higienizar? Se dói o couro cabeludo? Uma pergunta só. Isso tudo é uma pergunta só. E ela quer botar o miojinho e quer saber como... E não sabe se coloca. Então, eu não indico você colocar o miojinho não. Porque o miojinho, ele dá uma quebrada no cabelo. Eu usei miojinho quando eu era novinha. Novinha, novinha mesmo. E... E ele deu uma quebrada legal no meu cabelo. Mas também eu usava alisante. Não sei se você usa. Se dói o couro cabeludo. Então, não dói o couro cabeludo. Só dói se a pessoa que for trançar o seu cabelo. Fizer uma trança muito forte. Esse cabelo aqui, ele é entrelaçado na trança. Entrelaçado, entrelaçado. Ele é... Esse cabelo aqui... Ele é entrelaçado na trança. Eu vou tirar aqui um pra vocês verem. Ó. Deixa eu tirar aqui um. Ele já vem pronto. Tá vendo? Então, ela faz uma trança na goa e vai costurando no cabelo. Já tirei até dois aqui. Tirei com a ria. Então, e é isso. Quantos pacotes você usou, Juliana? Então, eu não sei quantos pacotes a Anívia usou. Porque eu tenho bastante cabelo. Parece que não, mas eu tenho muito cabelo. Uh! Eu acho que ela usou uns cinco pacotes. Cinco ou seis. Eu acho. Que eu vi, assim, por alto. Ainda sobrou. Sobrou uns três pacotes. Três ou dois pacotes, eu acho. Tá bom? A outra pergunta é... A trança coça, dá caspa? Então, gente. Eu acho que eu tenho dermatite. Eu tenho que ir no dermatologista pra ver. Porque o meu couro cabeludo, ele solta bastante... É... Caspinha. Mas não é caspa. Ele fica com couro... É... Tipo ferido. Mas não é por causa da trança. Meu couro cabeludo, ele já é assim. Então, eu não sei. Depende da pessoa. Tem gente que não sente nada. Que não coça. Coçar é o normal se ficar muito apertado. Mas caspa... Aí você tem que ir no dermatologista pra dar uma olhadinha. Pra ver. Porque às vezes... Entendeu? Às vezes pode ter sido uma outra... Uma outra coisa que você usou no seu cabelo. E tá dando essa alergia. Tá dando essa caspa. Ou você já tem caspa e você não sabe. Porque quando a gente usa o cabelo normal, a gente não percebe a caspa. Quando a gente tá com trança, assim. Porque aparece o couro cabeludo. Aí, meu amor. Aí que são elas. Que a gente percebe assim. Meu Deus. Tô ferrada. Entendeu? É isso. Outra pergunta bem polêmica. Trança arrebenta os fios? Mito ou verdade? Então. Quando você tá de trança, você não penteia o cabelo. Eu acho que esse mito surgiu por causa disso. Porque quando a gente não penteia o cabelo. Quando a gente vai pentear o cabelo. Cai uma quantidade bem assim, assustadora de cabelo. Por quê? Porque a gente não penteou o cabelo naquele determinado tempo. Aí, os outros falam assim. Ai, meu Deus. A trança acabou com o meu cabelo. Tirou meus cabelos todinhos. Mas não. É porque você tá aquele tempo todinho sem pentear. E quando você penteou. Todos os fios que caem naturalmente. Porque o cabelo cai todo dia. Ai, caiu naquele dia que você penteou. Entendeu? Então, não é verdade. Só vai quebrar os fios. Se a pessoa fizer uma trança muito ruim. Não cuidar do cabelo. Ou então, você não cuidar do cabelo direito. Lavar e deixar ele abafado. Ai, vai estragar o seu cabelo. Ai, sim, ele vai cair. Vai quebrar. Entendeu? Mas não tem isso. Não tem esse negócio de quebrar nem nada. Tá bom? Tempo de colocação, preço e manutenção. Vamos lá. Tempo de colocação. De seis a oito horas. Dependendo do que você for fazer. Se for uma trança curtinha, cinco horas. Mas trança longa, sim. De seis a oito horas. Preço. Preço depende do lugar onde você mora. Se você mora no Rio de Janeiro e for fazer em Madureira. É 300 pra cima, meu amor. 300, 400 reais pra cima. A Nivea que fez o meu cabelo. O valor dela é de 300 e pouco. Mas depende. Se você for daqui do Rio, ela ir... Se eu vou dar daqui do Rio, ó. Se for de São Paulo, ela vai em casa. Ai, tem um valorzinho a mais. Mas varia, varia, gente. De profissional. Porque não tem como... Não tem uma tabela no lugarzinho certinho de todos os valores, de todos os lugares. Tá bom? Tempo de manutenção. A trança, normalmente, dura três meses. Então, você tem que trocar de trança de três em três meses. A primeira vez que eu usei trança, eu... Não, quando eu estava em transição, eu tirava a trança de três em três meses. Lavava o cabelo, cortava onde estava liso e botava a trança de novo. Mais três meses. E fiquei assim um ano. Então, é isso. Se você estiver na transição, é muito bom você usar trança ou twist. É bom que dá pra variar. E esse aqui, que é entrelaçado assim, que dá pra tirar fácil. Então, você pode botar vários tipos de cabelo. Porque esse aqui, ó, é maravilhoso. Eu tô apaixonada nesse cabelo. Tá, gente? Vou até guardar. Esse que eu vou... Que eu tô tirando, eu vou guardar. Eu não vou tirar isso agora, não. Porque não vai usar depois. Só lavar. Perguntaram quantos dias eu tenho com essa trança. Então, eu tenho um mês com essa trança. E eu podia ficar mais dois meses, mas não vou poder. O que é isso? O cabelo cresce com a trança? Sim, gente! Sim! Sim, cresce porque você deixa ela bem apertadinha no couro cabelo. Então, ajuda no crescimento. E se você usar um tônico, se você usar um shampoo que cresça, é melhor ainda, bebê. É bem melhor. Então, pra mim, eu acho que cresce. Porque quando eu usei na minha transição, ajudou muito a crescer meu cabelo. Então, eu adoro. Por causa do peso também, né? Pra mim, deve ajudar no crescimento. Então, investe. Investe, bebê. Outra pergunta. Tem diferença entre jumbo e linha? Super, hiper, mega diferença. A primeira trança que eu coloquei foi de jumbo. Gente, parecia que eu tinha 10 quilos na minha cabeça. Eu, pra tomar banho, era horrível. Muito pesado. Jumbo é muito pesado. Depende do jumbo. Porque tem jumbo, acho que é jumbo senegalês. Uma coisa assim. Jumbo que é fininho, fininho mesmo. Ele não é pesado. Mas tem o jumbo, aquele que você compra o cabelão, assim. Pacote de cabelo e a pessoa tem que trançar na hora. Fazer a trança na hora. E ir esticando. Que vende por quilo. Esse, meu amor, foge. Que é cilada. Corre que é cilada. Mas a linha. Depois que eu fiz a linha, eu não quis fazer outra coisa na minha vida. E nem esse aqui. Esse aqui é maravilhoso. Já vem pronto. Também é sintético. Acho que é jumbo, mas ele é bem mais leve. Mil vezes leve. Na hora que ela botou, eu, olha lá. Jumbo, tá sentindo o peso? Eu, não. Não, nada, 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 nada. Mas jumbo, aquele que compra por quilo, foge. Que é cilada, bebê. Não vai. Outra perguntinha. Ela está com o cabelo curtinho. E quer saber se dá pra colocar trança. Aí você tem que ver qual a sua trancista. Porque tem trancista que coloca, mas também você vai sentir muita dor. Se ele estiver na largura de um dedinho assim, meu amor, você prepara. Porque você vai sentir bastante dor. Porque ela vai ter que botar bem presinho. E pra botar bem preso, ela vai ter que apertar. Porque ela não tem muito cabelo. Entendeu? Mas vê com a sua trancista. Vê com quem você quer fazer. Vê com ela. Pesquisa primeiro. Pesquisa bem. Porque tem gente que faz e vai doer muito. E vai dar problema. Pode dar alopecia. Pode... O cabelo não crescer. E tal. Essas coisas. Entendeu? Essa é legal. Como que é para dormir com a trança? No primeiro dia. Pera aí que eu vou soltar. Para mostrar no primeiro dia como é que a gente dorme. Mentira. Essa aqui foi tranquila. Dois lados estava perfeito. Eu durmo, eu jogo o cabelo para um lado. Sempre faço isso. Jogo o cabelo para o lado. Aí o cabelo fica aqui, ó. No travesseiro. E eu deito normalmente. Ou então... Jogo ele para cá. E deito de um lado assim, ó. O cabelo fica aqui no travesseiro. Entendeu? Não é difícil não. E para lavar tem vídeo aqui no canal. De como eu lavo a trança. Só misturar água com shampoo e ir passando nos vinhos cozinhos do cabelo. Que é super fácil, super rápido. Super rápido não. Não é rápido não. É isso. Eu falei que ia gravar o vídeo tirando a trança com vocês. Eu não estou tirando. Estou só respondendo, né? Mas eu estou aqui. É uma tristeza que dá na alma. Mas é isso, gente. A trança não tem mistério. É muito mito. Tem gente que fala que é muita coisa. Ai, é isso. Trança é isso. Para botar trança é isso. Para botar trança é aquilo outro. Não tem mistério não. É só você arranjar uma profissional aqui. Que tenha cuidado e experiência. Tá bom? A duração do twist. É a mesma duração das tranças. Eu tenho que ter mais cuidado. Então, para esse cabelinho aqui, eu acho que tem que ter mais cuidado. Porque ele agarra em tudo quanto é lugar. Então, ele vai ficar cheio de fiapinho. O meu já está porque... Sabe, né? Eu sou uma... Eu sou desastrada, gente. Eu sou muito desastrada. Qualquer lugar eu estou esbarrando, eu estou batendo, eu estou caindo. Então, com a trança não é diferente. Com o twist não é diferente. Qualquer lugar ele está agarrando meu cabelo. Agarrou na árvore. Agarrou no meu quadro que eu tenho aqui. Agarrou na geladeira. Já agarrou em tudo quanto é lugar. Esse cabelo já agarrou. Então, o único cuidado que você tem com ele é... Cuidado para agarrar. Porque ele é tipo cabelo mesmo. Aí ele fica com os fiapinhos para fora. Mas a durabilidade é a mesma da trança. Assim, se você cuidar direitinho, ela vai durar ao mesmo tempo que a trança. Dá para entender? Dá para entender? Dá, né? Eu achei aqui, gente! Eu tinha guardado. Olha aqui. Esse é o... O material que ela usou no meu cabelo. Esse aqui é o pacote. Ela sobrou um pacote e ela deixou comigo. Ah, é esse aqui. Já vem pronto. O cabelo fica trançado. Ó, fica trançado aqui. Meu cabelo está aqui trançado. Ela faz um nagô. E coloca ele. É o... Natural Crochê Loop Senegal Loop. Número 2. Hora do print. Não sei quantos pacotes ela usou, gente. Eu não tenho como ver. Porque eu estava gravando para vocês. Então, eu pensava em gravar e não dá para ver quantos pacotes ela usou. O Twist dá para usar várias vezes. Mas é claro que sim! Eu estou aqui, ó. Só guardando meus bebês, meu amor. Porque na próxima vez eu vou usar de novo. Com certeza, né? Se é na próxima vez, vai ser de novo. Mas quando eu fizer, ó. Vai ficar aqui guardadinho. E eu vou usar. Está bem conservado. Também usei pouco tempo, né? Dá para usar de novo. O único... O ponto positivo é isso. Porque trança não tem como, né? Você vai desfazer a trança. Então, vai ter que cortar aonde está amarrado. E não vai ter como reutilizar. O Twist pronto. O Twist que já vem pronto é melhor. Tá bom? Porque ele é tipo crochê. Cross bridge. Cross bridge. Tá bom, bebê? E essas foram as perguntas, gente. Se você tiver mais alguma dúvida, eu vou fazer um outro vídeo depois. Mas vou estar de cabelo normal, tá? Vocês ligam. Se eu estiver de cabelo normal e responder as perguntas para vocês, comenta aqui embaixo. Tá bom? Se você tem uma amiga que quer usar trança e tem medo, tem... E esse vídeo vai ajudar ela a tirar essa dúvida. Manda para ela esse vídeo. Me ajuda aqui, gente. Deixa o seu like. Tá bom? Não esquece de deixar o like, não. Para o YouTube ver que o nosso vídeo é relevante. Que esse vídeo... Que esse YouTube aqui é importante. Gente, a gente é importante. Tá bom? É isso, amores. Espero que vocês tenham gostado do vídeo de bate-papo. Tirando as dúvidas sobre twist, sobre trança. Tá bom? E arrasa, bebê. Se colocar trança, manda foto para mim que eu quero ver vocês batendo cabelo. Arrasando por aí, hein? Um beijo, meus amores. Tchau. Se inscreva no canal, hein? Deixa o seu like.